Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Arco da LED 2, então no último episódio chegamos aí na cidade, acho que é Riolín, com o Chu que está tentando entrar aí em Romália, não, como ele fala? ele viu que precisaria se comunicar com a resistência, então encontramos o Toshi, os dois aí tiveram um confronto e agora a resistência está se preparando para atacar aí os laboratórios da Quimera, onde está o Galan então a gente vai entrar ali para a reunião mas como se propõe para a gente entrar? os muros de Romália são feitos como uma fortaleza, isso é certo, mas aqui, olha isso estabelecemos que o céu e o subsolo são impossíveis se nós forçamos a entrada, nós vamos perder uma boa quantidade de homens e o sucesso não é assegurado então o que você tem em mente? o trem? o trem? sim, podemos usar o trem para entrar mas é um transporte militar, é altamente guardado, eles veriam a gente, eu sei mas e se nós tomássemos o trem inteiro? isso não seria suicídio? eu acredito que a defesa deles estariam em mãos baixas dentro do trem se pudermos entrar no trem, nós deveríamos poder tomá-lo facilmente e andar direto para dentro de Romália morris, você não me desapontou eu... ele estava dizendo eu miro não sei o que, deixa em paz o que está acontecendo lá fora? pegaram o moleque pegamos um garoto em custódia que estava procurando a porta oculta eu não estava fazendo nada de errado, me deixem em paz fique quieto ah, e para vocês, eu sabia que eu acharia essa base alguma ideia, Chu? eu não desistirei, eu quero ser um rebelde eu não quero ser responsável por ele deixem ele é, você não vai se arrepender morris Chu e eu, vamos procurar o trem nós voltaremos logo certo? vamos lá, Chu você é o líder, certo? por favor, me deixe juntar a resistência eu posso ajudar estou implorando ah, sirva-se espere, eu estou indo também Chu, se prepare se você estiver pronto, nós estamos indo um, dois, três, um, dois, três pronto, estamos prontos vamos ver como é que está o Toshi caramba, o Toshi já tem um ataque bem alto também tem nível 46 agora, será que ele está fora da cidade? espere por favor, esse moleque vai me dar problema mas Acho que agora é só sair da cidade, né? Caramba, isso aqui é o... aquela cidade capital lá dos Jogos Vorazes Túnel de Romália Bem provável que seja nesse túnel de Romália que a gente tem que ir Derripe? O que será que é esse Derripe? É Rupion? Vamos dar uma entrada nesse Derripe primeiro Eu acho que é só para lutar Pelo menos tivesse alguém procurado aqui, aí beleza, mas... É legal que ele tem todas as técnicas dele Caramba, fica com a sua cabeça, cara Caramba 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 Tchau, tchau. Eu acho que aqui é só pra encontrar um dos bichos procurados Tem que ir lá pro túnel mesmo Podia pelo menos aparecer um bicho procurado Cara, ele deixa o... Ele deixou, em vez de deixar ele escondido, ele deixou o negócio bem aqui Ele não é um ninja muito bom não É o trem dos tributos chegando na capital Isso é mais impressionante de perto É enorme É o único meio de verdade de entrar em Romália Se pudermos andar no trem através disso, temos um ticket expresso pra Galernon Quem é Galernon? Não era sua conta Vocês são terrivelmente malvados comigo, vocês deveriam ser mais legais Qual é seu negócio aqui? Mostra seus papéis Não se preocupe com isso, estamos indo Certo? Atrás deles, não deixa eles escaparem Só que isso aí não foi um movimento muito inteligente Porque... Deixou o inimigo a par que tem alguém olhando a... A estrutura do trem Venham, eles estão bem atrás de vocês E bem na sua frente também Vocês não vão a lugar nenhum Corra, Danny Mas... Sem... Palavras, vai! Não se perturbe com o pequeno Eu cuido dele Caramba Adeus, pequeno Seis caçadores Quem... Estava seguindo Galernon? Que? Sabemos tudo sobre vocês Vocês... Vocês estão sendo vigiados Executar vocês Será meu ticket para uma promoção Vamos ver você tentar Bem... Nós estamos todos aqui Então a batalha pode começar Aí... Não vou! Não vou! Meninco! Mas, vamos! Mas, não vou ver em discussão Um pouquinho Há gente Não vou! Tchamacak! E aí O que é isso? O que é isso? Caramba Não, eu lembro que no primeiro levou tempo Potoshi ser útil Porque ele só tomava pancada A arma dele a vantagem é justamente o contra-ataque O bosta se defendeu É o ninja e o samurai Eu e o samurai O o o o o o o Eu tenho que ajudar o Shou e o Toshim estão em perigo, ele vai revelar, falei que esse moleque burro ia fazer uma cagada, então, eles sabiam sobre mim desde o início, eles vigiaram até levá-los a resistência, foi um risco, arrependimento não tem propósito agora, devemos apressar, os outros estarão em perigo também. mas o moleque já levou eles bem, duas coisas para acontecer, ou o garoto conseguiu tirar eles a tempo, ou o garoto levou eles direto para os inimigos. eu vi umas pessoas estranhas fazendo barulho aqui, há um tempo atrás, parece que eles estavam procurando por alguma coisa. aguentem ai, eu conseguirei ajuda, comalha, monstros, drogas. isso não é bom, deve haver um exército malhando aqui, na verdade eu não preciso, eu preciso de alguns monstros, e o... oh não, morris, filho da... é tudo minha culpa, responsabilidade não é sua, não é sua culpa, nós temos companhia. quem está aí? a monstros procurado, nossa, pegou um moleque, Danny, você pagará por isso? eu queria fazer por isso, não é sua culpa, posso desigualdade? Vamos lá! E aí É isso aí. Esse é o equivalente àquele robô que a gente tirou das ruínas e pelo menos a gente pegou um monstro procurado Dany, eu fui seguido, é minha culpa? Você não poderia saber? Chu, Toshi, eu sinto muito, você deve descansar Ele está dormindo Eu acredito que ele ficará bem, seus ferimentos não são tão sérios quanto eu pensei Não se preocupe Chu, não foi sua culpa Se eu tivesse sido mais cuidadoso, isso não teria mudado o final, você não pode se culpar Mas ele é somente um garoto Mamãe Aí ficará bem, tudo que é preciso agora é descansar E aí quando tudo está ruim, ainda chove para parecer pior Nós estamos sozinhos Mas é melhor do que... O que? Ser... do que ser solitário Eu sempre fui sozinho Eu não conheci meus pais, não tenho amigos próximos Tenho estado sozinho por tanto tempo quanto eu lembro Quando eu vejo o Dany, ele me lembra daqueles dias Me lembra do Elk Eu não queria que eles vivessem como eu vivi Eu não conheci meus pais de verdade também Se o chefe da vila não tivesse cuidado de mim, eu teria morrido Ele era um homem muito sábio Uma de suas falas favoritas, que eu nunca esquecerei, ele costumava me dizer Nesse mundo, há pessoas que somente tem o poder para salvar Você deve viver para salvar aquelas almas Você deve viver para salvar aquelas almas Porque ninguém mais irá Eu vim a viver a minha vida por essas palavras simples É, isso é muito mais nobre do que qualquer coisa que eu já fiz Se eu sou ferido, eu machuco de volta É a única coisa que eu conheço Mas mesmo que eu fique sozinho Eu terminarei o que eu comecei Você não está mais sozinho Somos só nós dois, mas é o bastante Unidos em um propósito, nós terminaremos isso Aos quatro generais Finalmente, o destino que eu esperei todo esse tempo para abraçar está próximo da realidade O castelo do céu está quase completo Em ordem de erguê-lo, devemos remover o poder sombrio da humanidade Qual o status da preparação? Sofremos o menor problema por causa que o arte destruiu a Casa Branca Entretanto, nossa pesquisa lá já deu resultado impressionante Colocamos o espécimo do laboratório em seria e mi-humana disfarçados como soldados Nosso canhão Graunon está construído e funcional também Todas as áreas ao redor de mi-humana foram decimadas por ele E o plano Mártire? Ah, sim O plano estará completo e pronto logo Ah, é claro Isso se os outros generais moverem como eu mandar Sua direção resultou que o arte destruiu o meu laboratório Como se usa tentar insinuar que minha lealdade não é absoluta? Eu não estava questionando, meramente apontando o óbvio DROGANDEL DROGANDEL Silêncio Seria um erro subestimar a arte e seus companheiros Eles são a linhagem dos sete Ahn... Os pais deles foram aqueles que se ergueram e me selaram há muito tempo atrás Nunca perdoarei o golpe que os sete me deram DROGANDEL Isso... O CILOCIC OF SPRING logo pagará, será pago com sangue Nossa maior hora está sobre nós, não falem Podemos mestre Esse arco e seus amigos não são nada além de problemas. E eu sei que André e os outros estão esperando para o meu infortunio. Eu devo achar um meio de derrubar, vamos derrubar a Ark e seus amigos antes que saia fora de controle. Qual é o status dos caçadores? O que? Eles ainda estão vivos? Os imbecis esqueceram o quanto eu paguei eles para destruir os caçadores? O caçador que capturou o Iga, pediu uma reunião com você. Interessante. Mostra ele. Nós capturamos em Iga. Quem é que será? Caramba, é o grandão lá. Então, você é o que foi capturado em Iga. O seu negócio é tão leve como você conseguiu capturar alguém tão forte. Isso não importa. Tudo que eu preciso preocupar é que eu tive sucesso onde os outros falharam. Isso aí não é o carinha lá que colocou a gente dentro da aeronave? Pode ser que isso aqui é apenas um disfarce feito para eu pensar que eu tenho Iga. Ah não, Iga é o grandão, pô. Você está livre para examiná-lo. Ele com certeza é o Iga. Ah, como o poderoso pode ter caído? Mate-me agora, você se arrependerá para sempre. Paciência, paciência. Tudo tem o tempo, eu lhe asseguro. É com certeza o Iga. Vê. Que visão você é, herói. Mesmo preso, o seu pensamento todo que poderia me ferir. Admiro a sua vontade, mas eu tenho pena do seu intelecto. Além disso, você não é o meu foco. Você meramente age como uma distração para o Ark entrar na minha armadilha. Isso nunca funcionará. Ark é mais inteligente do que isso. Ganha esse otimismo na sua... Esse otimista na sua cela mais aceitável. Você precisará estar em toque com o seu lado sombrio. Se ele não se tornar o monstro que eu penso que ele é. Seu trabalho é bom, não tem como negar. Por que não trabalha para mim? Eu poderia dar você a um grupo de soldados para lhe ajudar. Não estou interessado. Pai de enrolar e entregue a recompensa que você prometeu. Admiro seu estilo. Você terá sua recompensa e muito mais. Tem mais para eu capturar? Não. Dessa vez eu quero que você mate. Expustará o triplo. Sem problema. Temos um negócio então. Eu espero escutar o seu sucesso. Ah, se esse plano funcionar, eu posso ter o controle do plano mártire de Andel. Plano mártire. A mártire é um esquema para controlar todo mundo no mundo. A torre será o centro de controle do esquema. O que acontecerá quando a torre estiver completa? O mundo será devastado e nosso rei acenderá mais uma vez. Rei? Ah, não importa. Eu já disse demais. Seus alvos estarão aqui logo. Você melhor estar preparado para sua chegada. Imperativo que infiltramos em Romalha agora. Maury disse que não é possível entrar pela parede. Sim, mas ele parece pensar que o túnel era a chave. Somente acha que roubar o trem é o melhor curso de ação? Parece impossível. Eu acredito que é impossível. Então devemos tentar alguma outra coisa. O que? Nós vamos destruí-lo. O que? A fraqueza é o seu tamanho. Sim, é o que Maury disse. Se nós colocarmos uma bomba ou bombas na frente do túnel e explodirmos o trem, os destroços irão bloquear o túnel e causarão uma grande confusão. No meio de tudo isso, deveríamos poder entrar. É, não é isso temido, eu gosto disso. Mas como nós colocaremos as bombas, já sabemos que os trídeos são bem guardados. Eu sei de alguém que é louco bastante para segurar 10 guardas. Ele pode ser uma distração enquanto eu coloco as bombas. Quem você está falando? E você, Toshi? Você está pronto para tentar? Vamos trabalhar os detalhes do plano. Eu acho que nós realmente temos uma chance. Aqui, pegue isso. O que é isso? É uma bola de fumaça. Use quando você não puder segurar mais os guardas. Então, esse é o nosso episódio de hoje. Fomos dar início ao plano de tomar o trem para poder entrar em Romália. Só que estavam vigiando o Shul, invadiram a base, detonaram todo mundo e machucaram até o Denny. Vimos aí os 4 generais reunidos, falando com o líder deles. E agora o que resta é... O Iga está capturado, né? Não sei se é um plano ou o que é. E agora a gente tem que colocar em ação um plano aí para destruir o trem para poder entrar em Romália. Mas vamos fazer isso aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!